Vou trazer aqui, bom, cada uma dessas observações foi importante, por quê? Bom, isso aqui é uma parte do prospecto predicular, aqui nós fizemos um breve registro lógico das principais exibições, de acordo com a Gazeta de Petrópolis, as menções, a Gazeta de Petrópolis, Rio de Janeiro, 1892 a 1904. Aqui nós temos as principais, o Cassino Fluminense e tal, os primeiros relatos, e aqui em dezembro, onde nós temos a primeira apresentação aqui, formal do Cunha Salles, sozinho, Salão Bragança, cinematógrafo Limière, tem a menção do sabão mágico e tal, tal, tal. Então isso aqui é apenas uma observação da menção do Cunha Salles, onde ele é mencionado no periódico da Gazeta de Petrópolis. Isso aqui também é a continuação de 1897, com as imagens agora dos periódicos, tudo separado, catalogado. A última aqui é do Cunha Salles, como vocês já sabem. Aqui, Petrópolis, 7 de dezembro de 1897. O senhor Cunha Salles esteve nesta capital com o intuito de montar no Salão Bragança um cinematógrafo Limière. Isso aqui, antecede, antemesmo, a data do próprio Máximo Barro, que ele traz no livro dele, fala que o Cunha Salles já estava em Petrópolis, no Rio de Janeiro, no dia 9. Porém, olha só, no dia 7, edição do dia 7 de dezembro de 1897, o doutor Cunha Salles esteve, ele já foi lá. Então, já no dia 7, a partir do dia 7 de dezembro de 1897, o Cunha Salles já estava se preparando em Petrópolis, já esteve, ele já estava lá, já estava ali se preparando para fazer as exibições do Salão Bragança. Perceba-se que é específico, o Salão Bragança, cinematógrafo. Isso aqui antecede a própria fala do Máximo Barro na trilha dos ambulantes. E aí a gente tem a edição do dia 11, que confirma, salões e palcos, tal, 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 cinematógrafo Limière. Aí a gente vem aqui, aqui é o anúncio, e aqui a gente tem a própria descritiva, onde entra com o Salão Bragança, que é menorzinho aqui. Deixa eu pegar aqui, com cautela. Aqui, salões e palcos, cinematógrafo Limière, tal, 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 tal. E aqui o anúncio, Salão Bragança. Salão Bragança, cinematógrafo Limière, o doutor Cunha Salles, por intermédio do distinto professor Pereira Porto, que é ele mesmo. Então, aqui nós temos já essa confirmação do Cunha Salles em Petrópolis. Por que eu tenho que mostrar isso aqui? Porque o Máximo Barro, no livro dele, na trilha dos ambulantes, ele cometeu um erro, um equívoco, talvez na hora de fazer a edição do livro, alguma coisa assim, em colocar Cunha Salles em Ribeirão Preto. Ele inverteu a data de Ribeirão Preto com Rio de Janeiro e Petrópolis. Então, fica aqui esse adendo. É importante a gente fazer esse adendo. Essa observação. Aí aqui, também são a continuação aqui dos periódicos da Gazeta de Petrópolis. Como a gente falou, esteve, Então, é o que eu falo. A pesquisa na biblioteca foi de 1897, de janeiro a dezembro. 300 horas de profundos estudos, levantamentos. Total de 11 edições, onde a gente encontrou menções. A gente tem o Henrique Moya, o Victor de Maio, Cunha Salles, os segredos e outros dados que foram aqui observados. Então, tem toda aqui uma descrição do que foi feito. a gente anotou exatamente para não ter perigo de perder informações. Aí aqui, sobre o ancorador de pescadores da Baía de Guanabara, o doutor Cunha Salles, em vista dos anúncios encontrados e analisados, ainda que tenha comprovações do chamado oficial da Gazeta de Petrópolis, de 1897, como podemos ver o anúncio, nada menciona esse filmete, ancorador de pescadores da Baía de Guanabara, do qual estamos a destrinchar. Então, aqui, mas ainda assim, o anúncio nos proporciona três atos que serão exibidos. Ainda que não haja veracidade ou comprovação da exibição do mesmo, existe a possibilidade de diversas películas terem sido exibidas. De fato, se o Cunha Salles fez essas exibições aqui, o presidente da república, o cortejo, o povo na praça, da ópera e tudo mais, a gente não sabe se de fato ele exibiu só isso aqui ou mais alguma coisa dessas exibições. Não tem como saber, é o que a gente está falando aqui. Diversas películas podem ter sido exibidas, é o que a gente escreveu aqui. Porque nem sempre o que estava escrito era tudo o que ocorria. Então, aqui. Não há registro também do ano de 1897 na Gazeta de Petrópolis onde o Cunha Salles tenha registrado as patentes dessa película do dispositivo. Ou seja, na Gazeta de Petrópolis não existe nenhuma menção, nenhuma referência que fala do ancorador de pescadores ou da tentativa de registro do Cunha Salles. Não existe isso aqui na Gazeta de Petrópolis, tá? Por que a gente tem que falar isso? Porque tem informações erradas na Wikipédia que falam que são comprovadas as exibições do ancorador de pescadores e vinculam erroneamente ao mês 5 onde tem as projeções do Victor de Maio, o Vitório de Maio. Então isso aí também está totalmente errado, equivocado, tá? É importante a gente trazer essas correções porque a internet hoje está uma bagunça. Continuando. É que a gente traz, né, mais observações. Essa película do ancorador, né, o anúncio do Sanon Barão, tudo mais. A gente traz aqui as películas que ele exibe, né, fala os nomes aqui, tudo certinho. Aqui tem os dados. A ancoradora teria cerca de 2 a 5 segundos de exibição com base nos levantamentos feitos e fotogramas da película celulódica que estão em posto do Arquivo Nacional. Tá, tá, tá. Então aqui é o que a gente já sabe. Dados sobre a pesquisa. O estudo se embasou em 1897 na Gazeta de Petrópolis. Tá, 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 tá. Está entre nós o prestigio visitador, né, esse doutor Henrique Moya que vem expor o novo sematógrafo de Edson. Isso aqui antes do Victor de Maio, tá. Isso aqui. Ó, terça-feira 16 do 2. Então, ó, o Henrique Moya já estava projetando antes do Victor de Maio. Isso aqui é interessante observar. O Henrique Moya já estava fazendo exibições de cinematógrafo antes do Victor de Maio no mês 5. Isso aqui não é enaltecido. Uma pessoa que observou isso também, não somente o Henrique Moya, mas também como o Frederico Figner, que também fazia projeções ali com o kinetoscópio do Edson, é o pesquisador e escritor Aríbe Zirralete, né, que está em contato com a gente aí e se tornou um amigo já nosso. Então, isso aqui é importante observar, porque isso aqui também não é muito elucidado na história. Aqui a gente traz uma descrição, descritivo do que foi feito. Então, Hemeroteca Digital, Gazeta de Petrópolis, a gente pesquisou aqui o Dr. Cunha Sales, José Roberto da Cunha Sales, Roberto Cerno, curador de pescadores e outros pseudônimos aí do Cunha Sales. Então, essa pesquisa aqui, essa pesquisa aqui, o que está escrito aqui, tal, 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 aqui a gente fala até o sabão mágico do Cunha Sales, que aparece em dezembro. Muito interessante.